Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Bebê! Hei, hei! Sou eu, Bebê! E saca só o que eu tenho aqui! Uou! Você sabe o que é isso? Isso é um skate! E hoje você e eu vamos aprender um pouco sobre skates. Venha! Uou! Olha essa loja! Ela chama Brooklyn Projects em Los Angeles, Califórnia! Uou! Este lugar é muito legal! Uou! Saca só aquilo ali! Uou! Várias camisetas! Uou! Olha só cada desenho legal! Uh! Olha este aqui! Haha! Até parece um monstro! E essa é a letra W! Haha! Que legal! Uou! Vamos ver ali! Haha! Pranchas de skate ali em cima! E várias bicicletas! Uou! O dono desta loja deve gostar muito de skates e... de bicicletas! Uou! O que será que está ali? Hehehe! Oh! O que você está fazendo? Dando comida para o peixe! Uou! Olha o peixe! Olha o peixe! Está alimentando os peixinhos? Ah sim! Joga-se ali! Haha! Peixe! Haha! Tem muitos peixes aqui! Pegue um pouco! Isso! Agora joga! Ui! Haha! Que legal! Tchau peixinhos! Ok! Até mais! Tchau! Certo! Ei! Acho que vou procurar alguém da loja para me ensinar a andar de skate! Venha! Haha! Que legal! Tem um ali? Venha! Ei! Ei! Olá senhor! Será que... Tudo bem? Ah! 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 Você sabe quem é ele? Hahaha! É o Sha'um White! Ah! Ele ganhou três medalhas de ouro nas Olimpíadas de surf na neve! Uma! Duas! Três! Haha! E ele é um skatista profissional! Vamos lá! Falar com ele? Como posso ajudá-lo? Eu gostaria de... De saber se você poderia me ensinar a andar de skate? Hoje! Ah! Claro! Você quer aprender a andar de skate? Eu ando de skate desde criança! Sei pular bem alto e tal! Eu estou preparando este skate! Podemos ir lá atrás! E eu mostro a você! Ok! Bora lá! Sim! Bora! Uou! Olha só! É! Uou! Que rampa grande! É aqui que você treina? Isso mesmo! Uou! Que legal! Certo! Você pode nos mostrar? Claro! Mas antes você precisa de equipamentos de proteção! Oh! Certo! Quais são? É! Olha o meu amigo Wilder aqui! Uou! Ele usa um capacete! Uou! Sim! E proteções nos cotovelos! Bem aqui! E proteções nos joelhos, bem aqui! Uh! E isso é para proteger se você cair? Sim! Para não nos machucarmos! Uou! Isso é importante! Segurança sempre! E onde está o seu equipamento de proteção? O meu capacete da sorte! Ok! Então, coloque ele! Manda ver! Lá vou eu, galera! Certo! Hey! Vamos até ali comigo? Venha! Tchau! 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 Uou! Tchau! Isso foi incrível! Tchau! Pois é! Eu tenho treinado muito por muitos anos! A prática leva a perfeição! Que bom saber disso! Posso tentar? Claro! Tchau! Ok! Depois, coloque o outro pé atrás e mantenha os joelhos um pouco dobrados. Com cuidado. Isso é mais difícil do que parece. Isso aí. Você começou muito bem. Sim. Mas acho que está faltando alguma coisa. O quê? Sim. Aqui está. Eu trouxe para você. Uma camiseta oficial do Shawn White para mim? Sim. Era isso que estava faltando? Ok. Eu vou usar ela. Experimente. Isso aí. Eu ajudo você. Que bobinho. Certo. Ficou legal em você. Ficou bem legal. E sabe o que mais? Sim. Ajuda do reino animal. Águia. Raposa. Cofinho saltitantes. Polvo. Gatinho. Agora sim. Agora sim. Agora sim. E aí E aí E aí E aí E aí Como eu me saí Blippi, isso foi incrível Ainda mais por ser a primeira vez Sério? Sim Muito obrigado por me ensinar Com um bom professor podemos fazer muitas coisas legais Sim, sem problemas Foi muito legal andar de skate com você Eu preciso ir a outra rampa de skate Mas podemos fazer isso mais vezes? Podemos ir até as montanhas andar de skate na neve? Jura? Sim Você vai gostar Adorar isso É legal Até Você ouviu isso? Eu vou para as montanhas com chá online Uou Ei Uou Saca só isso Vamos aprender a montar um skate Está vendo? Uou Isso é uma prancha de skate Uou E ela tem um desenho irado na parte de baixo Saca só Vamos lá E aqui na parte de cima E aí Encaixamos As porquinhas E apertamos bem Depois do outro lado Certo Prontinho Prontinho Ui Viu girando? Perfeito Certo? Então temos dois truques Então temos dois truques Depois Prendemos embaixo Depois de colocarmos os parafusos aqui Vamos usar quatro parafusos Um Dois Dois Três Uou Quatro Perfeito Ok Vamos colocar o primeiro truque Tem que ser com jeitinho Ok Certo Prontinho Legal Agora Vamos colocar as porcas E rosquear assim Precisamos deixar bem apertado Ok Saca só Ok Um está pronto Perfeito Agora o outro Prontinho Saca só Nós montamos um skate Uou Bem legal Hã? Haha Foi muito legal Aprender sobre skates Com você Você se divertiu? Eu também Eu quero muito agradecer As empresas e pessoas Que nos ajudaram hoje Mas Hey Se você também gosta Muito de skates Você deve tentar Mas lembre-se sempre Use um capacete E todos os equipamentos De proteção Mas agora Chegamos ao final Deste vídeo Mas se você quiser assistir A outros vídeos meus É só você procurar Pelo meu nome Quer soletrar O meu nome Comigo? B L I P P I Blippi É isso aí Certo Eu vou colocar Meu capacete Haha Ok Prontinho Vamos lá Até mais Ei Sou eu Blippi E olha o que eu trouxe Uau Isso É uma moto De neve E ela pertence Aos meus amigos Magnus E Hans Haha E hoje Você e eu Vamos aprender Tudo sobre motos De neve Yeah Ei Eu quase me esqueci Quais cores Quais cores Você está vendo Nessa moto De neve É Eu vejo as cores Vermelha Preta Branco E Ei Olha aqui Embaixo Tem prata Também Hahaha Ei Vem aqui Vem aqui Comigo Uau Olha essa árvore Qual a cor Dessa árvore Eu vejo As cores Verde E marrom E Qual outra É A neve Branca Haha Vamos lá Eu adoro Brincar Na neve Mas está Muito Frio Hahaha Uhul Yeah Hehehe 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 Uau! Essa moto de neve é muito potente! Você sabe como as motos de neve conseguem sua potência? É! É um motor! Uau! Saca só isso! Aqui nós temos... Parece que aqui vai... O óleo para o motor! Uau! Isso ajuda a resfriar o motor? Hum... E o que mais? Por aqui passa o guidão, as engrenagens... Uau! E olha só isso! Isso é o amortecedor! É! Ele faz parte da suspensão da moto de neve! Uau! E olha aqui embaixo! Essa moto de neve tem dois esquís! Um aqui... E outro ali! Uau! E eles ficam aqui na frente para dar a direção da moto de neve! Vamos ver lá do outro lado! Uau! A outra parte do motor! Uau! Aqui é onde fica o escapamento e nunca podemos encostar aqui, porque é muito quente! Aqui temos o filtro de ar e o motor fica ali embaixo! Uau! Este motor é muito compacto, mas bem potente! Aqui na frente da moto de neve! Venha! Vamos ver ali atrás! Uau! Essa é a esteira da moto de neve! Você está vendo estas pontas grandes? Uau! Essas pontas entram na neve para que a moto não escorregue! É, como os sulcos de um pneu de carro! Mas as motos de neve não tem rodas e pneus! Uau! Olha aquilo ali! Certo! Este aqui é o painel da moto de neve! Bem aqui! É aqui que vemos a nossa velocidade, a temperatura do motor... Uau! E olha o que eu achei! Sim! A chave! E você sabe para que ela serve! Nós colocamos ela aqui... Depois... É só virar! E assim que nós ligamos... O motor da moto! Mas... Não é como um carro! Que ligamos apenas com a chave! Nós temos que puxar isso! Olha só! Hehehe! Ei, venha! Para nossa segurança temos o freio! E... Não para nossa segurança! O acelerador! Lá vou eu! Vá eu! Uhuu! Uhuuuu! Uhuu! Foi muito legal dirigir esta moto de neve! Uuuu! Eu gosto muito das estações, e você? É, é muito legal! Podemos fazer coisas legais na primavera, no verão, no outono e... No inverno! É, fui! Uau! Saca só! Olha o que encontramos! Sim, encontramos um rio! Uau! Está sendo muito legal explorar por aí com a moto de neve! E encontramos um rio! Ei, você sabe quais animais vivem aqui neste rio? É, acho que alguns peixes! Uau! Mas nem pensar em imitar um peixe agora e nadar neste rio! A água está muito... fria! Uau! Uau! Saca só aquele carro amarelo! Uau! Você está vendo algo estranho nele? É, olha só isso! Assim como as motos de neve têm as esteiras... É, ela não tem rodas e nem pneus! Sim, o jipe também tem esteiras! Ele também não tem rodas e pneus igual a moto de neve! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! E foi muito divertido! Andar na moto de neve aqui na pista de gelo Leavenworth, em Mountain Springs Lodge, em Blaine, Washington! Ha, ha, ha! Você gostou do passeio? Sim! Eu também! Mas... Chegamos ao final deste vídeo! E se você quiser assistir a outros vídeos meus, tudo o que precisa fazer é procurar pelo meu nome! Você quer soletrar ele comigo? P-L-I-P-P-I! Blippi! É isso aí! Tchau! 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 Bicicletas Amarelas E hoje estou em Tenai, no Washington E nós vamos usar as bicicletas para conhecer a cidade Venha! Uou! Ui! Certo? Mas antes de andar de bicicleta, é melhor usarmos um capacete Para segurança Vamos lá! Certo? É hora de explorarmos a cidade! Certo? 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 Que tal conhecermos as partes de uma bicicleta? Certo! Como você viu, estou usando um capacete. Esta é a primeira parte da bicicleta. Bom, ele não faz parte da bicicleta. Mas para andar de bicicleta, você precisa de um capacete. E este é o guidão. Bem aqui. O guidão. Viu? É aqui que seguramos quando estamos andando e viramos, assim como viramos um volante de um carro. Ui! Ui! E aqui, a parte amarela, é o quadro. É isso que conecta todas as partes de uma bicicleta. Este é o selim. É nele que nós sentamos na bicicleta. E este selim é bem macio e por isso ele é bem confortável. E a bicicleta tem duas rodas com pneus. E aqui embaixo nós temos os pedais. Quando giramos aqui, a roda de trás gira também. Olha! E o freio da bicicleta também é com os pedais. Quer ver? Olha! Viu? Quando giramos assim, para frente com os pedais. É! Antihorário, se você olhar daí. Mas se você estiver aqui, é sentido horário. Bom, é... Se você pedalar para frente, a bicicleta vai para frente. Mas se você for para trás, assim... Então, a bicicleta para. Algumas bicicletas têm freios no guidão bem aqui. Mas não esta. E olha, aqui podemos carregar coisas. É um suporte para carregarmos as compras, a pizza, legumes ou qualquer coisa. Certo. Agora eu vou colocar meu capacete de novo para continuarmos com o nosso passeio. Este lugar é muito bonito. Certo? Vamos lá! Você viu que estou andando de bicicleta na grama? Mas esta aqui é melhor para ruas e calçadas. Com superfícies mais lisas. Sim, esta é uma bicicleta de rua, mas... Tem outros tipos de bicicleta. Como as mountain bikes. Uou! Que são muito melhores para terrenos como este. Haha! Whee! Uou! Haha! Uou! Este é o Quarry Pool. Venha, eu vou mostrar o que tem ali. Uau! Aqui costumava ter uma grande montanha que vinha até aqui. Mas as pessoas há muito tempo tiraram a terra. E tem uns 100 pés. Ou então 33 metros de altura. É, não dá para chegar ao fundo. Uou! Uou! Mas podemos nadar por aqui. Uou! E tem uma cascata bem ali. Deve ser mesmo bem legal nadar aqui. Uou! Uou! Haha! Acho que minha bicicleta quebrou. Hohoho! Oh! Ei! Perfeito! Tem suporte de bicicleta aqui. Com muitas ferramentas juntas nele. Certo! A primeira coisa a fazer é colocar a bicicleta aqui em cima. Oh! Prontinho! Uou! Haha! Olha só isso! Whee! É como dar uma empinada! Whee! Whee! Haha! Certo! Chega de papo! Precisamos trabalhar. E consertar a bicicleta. Saca só isso! Tem algumas chaves Allen aqui. Uou! E tem também uma chavinha de fenda. Tem uma chave Phillips. Essa aqui é a mais pontuda e padrão. Tem uma chave de boca. E muitas outras coisas. Mas eu acho que o problema é que o pneu está meio murcho. Então, vamos tirar a tampinha e é assim que enchemos a câmara de ar. Eu vou encaixar aqui. E agora, aqui embaixo, tem uma bomba para encher. Perfeito! Eu acho que agora ficou bom de novo! Uhuhu! Ei! Acho que está na hora da música das ferramentas! Haha! Olha as ferramentas As ferramentas E o som que elas fazem Olha as ferramentas As ferramentas E o som que elas fazem A chave de boca faz Clém, clém O martelo no prego faz Bem, bem, bem A minha furadeira faz Uhuhu! Use as ferramentas Use as ferramentas E escute os sons Ouça o bang e o boom Ouça o bang e o boom Clém e o zing Use as ferramentas Mas preste atenção Use luvas, capacete e óculos para proteção Meninos e meninas Meninos e meninas Ouça o baia-chave Ouça o baia-chave Serre o parafuso Use as ferramentas E escute os sons Escultura 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 Uouu! Ok, você coloca isso aqui Então você usa isso aqui Para bater Como um martelo em um prego Olha só Uouu! Olha só isso Certo, agora você Você vai pintar ela? Sim Legal Vou pintar de vermelho Uau! Isso é muito legal! Podemos conhecer a sua loja? Pode sim Legal, vamos lá Tudo bem com vocês? Ah, tudo ótimo Está um dia lindo hoje Sim, como se chamam? Meu nome é Ian Williams E eu sou o pai do Wilde ali Eu sou o Kate Uuuh! Legal, é um prazer conhecê-los Que tal nos mostrar sua loja? Claro, hum Nós temos vários tipos de esculturas pelas paredes O Wyatt e o pessoal aqui da loja Faz todas essas esculturas em pedras Com aquela marreta E aquele negócio pontudo de ferro Eu nem sei o nome Uau, olha só isso Com o que isso parece? Parece com uma maçã Mas na verdade é uma escultura de pedra Isso é muito legal Bom, vamos continuar explorando a cidade Yeah! Uau! Hey! Chegamos ao corpo de bombeiros Você sabe quais os veículos que eles usam aqui? Sim, eles usam ambulâncias e caminhões de bombeiros Ei, olha ali Ei, olha ali Uau! Eles são tão legais Uau! Uau! Tem um caminhão de bombeiros bem ali Uau! Hey, venha! Hey, o que está acontecendo? Nós recebemos uma chamada Eles receberam uma chamada Isso significa que alguém precisa de ajuda Posso ir com vocês? Sim, você pode Ok, ok Ok, certo Eles receberam uma chamada E nós vamos lá para ajudar Hey! A primeira coisa é a nossa segurança E eu vou colocar o cinto Certo, agora que eu já estou seguro Vamos nos preparar para atender a chamada Eu vou mudar a marcha aqui E vou tirar este caminhão desta garagem E é só ir um pouco para frente, certo? Vamos ajudar as pessoas Certo, tem alguém precisando de ajuda Então, vamos lá Saca só Você já deve ter visto um carro de polícia Mas agora estou dirigindo uma caminhonete da polícia Certo, eu vou estacionar a caminhonete bem aqui na grama Certo Agora vamos explorar o resto da cidade Uhul Lembra da minha bike amarela? Certo É uma boa maneira de passear por aí E ainda ajudar o meio ambiente Ok, lá vou eu Mas espera aí Eu não estou andando Bicicleta errada Agora sim Bora lá Bicicleta errada Olá Oi Bicicleta errada Eu vou levar as bicicletas amarelas Para passear E de graça Que irado Bom, chegamos ao final deste vídeo Mas se quiser assistir a outros vídeos Tudo que precisa fazer é procurar pelo meu nome Quer soletrar ele comigo? P-L-I P-P-I Bicicleta errada É isso aí Bom, até a próxima Tchauzinho 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 Legenda Adriana Zanotto